E no quadro Sabores do Oeste de hoje, uma receita bonita, saborosa, que dá pra fazer pra família, pros amigos e também ganhar um dinheirinho vendendo. Aprenda agora como fazer um cupcake decorado. E no Sabores de hoje a gente vai aprender a fazer uma receita super especial, que quando a gente vai na confeitaria a gente olha aquele cupcake maravilhoso, super decorado. E eu vou mostrar pra vocês que ele não é só bonito pra ver. É gostoso de se comer também, né, Chá? É ótimo, é uma delícia. Quem vai ensinar pra nós é a Charlene Martins, ela que é jornalista, de jornalista a empreendedora. Como é que foi essa história, Chá? Então, eu comecei por conta da festa do meu filho, né? Eu vi a necessidade de fazer eu mesma, por gostar, né? Sempre gostei de cozinhar, na parte da cozinha. Aí eu chamei a minha prima e falei assim, bora fazer, você topa? Bora. Comecei ver vídeos do YouTube e alguns cursinhos gratuitos e embarquei. E nisso, depois da festa do meu filho, a gente começou a investir de pouquinho em pouquinho na parte da... E as encomendas não param? Não param. Quantos cupcakes por dia vocês costumam fazer? Um dia normal? Um dia normal? Trinta, trinta e cinco, quarenta, por aí. Isso porque era só pra uma festinha? Isso, era só pra uma festinha. A gente fez e perguntou, e aí, vocês gostaram? Gostamos. Então fechou, é isso mesmo que a gente começou a vender. Que legal. Então vamos pro passo a passo? Para o cupcake de chocolate vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de achocolatado em pó, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, um ovo, uma colher de sopa de óleo, uma colher de sobremesa de fermento em pó. Anotou certinho? Então vamos pro passo a passo aqui. Charme, diga uma coisa, tem algum segredo na sequência dos ingredientes? Não, não tem. Pode tanto ir começar com o leite, ou o ovo, ou ir pela farinha e o achocolatado, não tem segredo. Então vamos lá? Depois de todos os ingredientes misturados, é só colocar nas forminhas aos poucos. É importante colocar apenas duas colheres da massa, para não encher demais e derramar enquanto assa. A temperatura ideal é de 180 graus por 15 minutos. Depois de tirar do forno, tem um segredo, é preciso esperar esfriar, né Charme? Sim. Porque senão... Desanda tudo, esfarela, fica... Já era. Já era. Aqui ela tem uma ferramenta, a gente vai rechear, olha que chique. Essa ferramenta, mas quem não tiver, pode fazer? Pode fazer na faquinha, só tem que tomar cuidado para não cortar aí a forminha, né? E aqui o recheio de? Esse aqui é de ninho. Mas pode ser qualquer um outro, né? Pode, de brigadeiro, de leite condensado, goiabada, doce de leite. Só doce de leite. Enfim, fica a critério. Fica a critério da pessoa. Então fica à vontade. E aí? A decoração vai de acordo com a preferência de cada um. Olha só, aqui é o que que tá pronto. E como eu disse pra vocês que ele é decorado, vamos mostrar aqui que lindo. Quem ficou nessa linha de produção aqui foi a Poliana, que é prima da Charlene. Me diga uma coisa, isso aqui é pasta americana, você usou outra, né? Sim, mas eu ia fazer pasta de leitininho. Mas se eu não quiser usar de leitininho... Pode usar pasta americana também. E daí como é que você fez isso aqui? Só piquei a forminha e coloquei qualquer formato. Fica a critério da decoração que a pessoa quiser. Você faz outras também, né? Sim, depende do tempo. Nuvem, eu vi que você tava fazendo ali. Sim. Fica a escolha de cada um. Sim. É difícil? Não. Vamos colar então? O procedimento agora é colar, né? Sim. Então vamos colar, dona Napoleana. Tudo pronto. Ficou lindo, lindo, lindo. Mas agora eu quero saber se realmente tá gostoso. Partiu provar? Partiu provar. Então vamos lá. Fique à vontade. Tive o maior trabalho pra fazer esses cupcakes hoje pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Bem cínica. Aí você puxa a forminha. Ó, ele tá bonitinho. Uhum. Dá até dor de tirar ela. Vou mostrar, olha. Recheio de leite ninho. Com a pasta de cima de leite ninho. Super combina, gente. Recomendo. Faça em casa. Char, vou agradecer. Uhum. Eu pretendo ficar mais um pouco, tá? Poli, obrigada. Uhum. Parabéns pelo trabalho. Char, obrigada por nos receber na sua casa. De nada. E muito sucesso aí nas encomendas, tá? De jornalista à empreendedora. É isso aí. É isso aí? E aí E aí E aí O que voce